Exatamente isso, uma queda de 6 metros de altura, ela caiu, a diarista caiu de bruxos, por sorte não bateu a cabeça ali de uma forma que poderia ser fatal. Como nós já dissemos aqui durante toda a nossa programação e agora principalmente no começo do Cidade Alerta, ela foi resgatada consciente, levado para o Hugo. Mas vamos conversar então agora com o aspirante oficial Eric do Corpo de Bombeiros que está aqui, que participou desse resgate para contar detalhes para a gente. Muito boa noite para o senhor, obrigado pela presença. Boa noite. Quando vocês chegaram, ela estava consciente? Qual era o estado dela? Então, ela estava com o nível de consciência um pouco alterado, estava com um corte contuso na altura do punho, apresentava sangramento na boca, provavelmente perdeu algumas próteses e com esse trauma na face. E aí, logo na sequência, ela já foi levada para o Hugo e tinha também muitos moradores aqui, né? Eles contaram o quê? Realmente ela caiu ali, se desequilibrou, seria isso? Ninguém viu o momento que ela caiu, só no momento que ela estava no chão. Aí, a nossa equipe do oitavo batalhão chegou aqui, prontamente atendeu, fez o primeiro atendimento, né? Limpou as feridas, imobilizou e encaminhou ao Hugo. Certo. Agora vamos falar, aspirante, relacionado à segurança dessas telinhas, né? A gente observando ali, aparentemente já é uma tela que está ali um certo tempo. Nessas telas têm data de validade? Como é que as pessoas sabem se essa tela está perto ou não de ser trocada? Então, é importante que todos saibam que a tela tem sim essa validade, que é por volta de dois, três anos, vai depender do fabricante. Tem uma norma específica tratando dessa tela, né? Quanto ao peso. E sim, tem que trocar regularmente para não correr esse risco de romper. O ideal, por exemplo, é que quem muda para um prédio, né? Que a telinha já esteja ali, é que faça essa substituição. E que não procure a mais barata, né? Tem muitas empresas de fundo de quintal que fabricam esse tipo de tela. Correto. É sempre procurar uma empresa idônea, tanto na compra quanto na instalação. Não fazer a própria pessoa fazer a instalação. E sempre observar o estado do material, né? Se mudou a coloração, se está desfiando os fios. Então, estar atento a esses sinais. Agora, uma coisa que é interessante, a gente observa que cada vez mais tem apartamentos com aquelas sacadas com cortina de vidro, né? Ali toda a vidraça que precisa ser limpa constantemente. Como é que é possível fazer isso com segurança? Então, se for uma limpeza da parte interna, a pessoa mesmo pode fazer, utilizando vassoura, evitar de subir em bancos, cadeiras, para não se expor ao risco. Se for da parte externa, contratar uma empresa especializada, porque tem uma norma específica tratando desse assunto. Que tem equipamentos de proteção individual e siga essa norma, né? Tá certo. Silvia, sobre o estado de saúde dessa mulher de 48 anos, a informação que nós tivemos do Hugo, do Hospital de Urgência de Goiânia, é que ela respira sem ajuda de aparelhos, né? Ou seja, respira espontaneamente e o estado de saúde dela é regular. Uma sorte muito grande, né, aspirante? Porque uma queda de 6 metros, né? A pessoa sofreu, vamos dizer assim, poucas escoriações, pelo que a gente sabe até o momento. É, realmente, ela teve sorte de se apoiar, ela no reflexo, bateu primeiro o braço e não o rosto.